Bom gente, tem muita gente me pedindo preços de eletrodomésticos e é por isso que eu estou aqui agora. Bom, essa geladeirinha aqui, 419, 168 litros, essa daqui é 399, e essas normalmente é aquela que o congelador é embaixo, essa é 299, 369, 549, vamos ver esse aqui da Samsung, 599, 217 litros, vamos ver o tamanho dessa. Tem um espaço legalzinho aqui embaixo, essa daqui é as grandonas, vendidas, não dá para saber o preço. 999, isso aqui é enorme, da LG, tops, 391 litros, está na promoção esse daqui, de 999 para 799, da Samsung, 699. Olha esse daqui, 599, isso aqui é duas portas, olha, da Princess, aqui eu acho que é só um congelador, show de bola, vou botar todos os meus sorvetes. E aqui é a geladeirinha, e aqui é a geladeirinha, pretinha, bem bonita, 599, se vocês compararem com os outros preços, né, Princess 579. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, dupla também, 348 litros e 177, da LG, 999, ó, daí já aumenta bastante o preço, vamos ver por dentro. Tem um coisinho de água aqui, ó, que é legal, adora alarme, se a porta está aberta. Essa aqui é da Samsung, 1299, essa aqui é a maior, é o princípio. Ah, essa daqui é aquela que tu consegue só ver o que tem dentro, eu acho. Olha, 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 olha assim. Aí essa aqui é só para ver, eu acho, alguma coisa assim. É, daí tu abre assim, ó, tá vendo? Muito legal. Ops. Você consegue? 1399, essa daqui, Slim Fit, da LG também. 1198, 1349, da LG. Olha, essa daqui é legal, ó, vamos ver se ela, viu? Ela abre, tu faz mac, mac, e ela liga. Show de bola. Olha, essa daqui tu abre aqui, só em cima. Muito legal, tem coisa para botar aqui, ó. E ali dentro. Ah, essa daqui é a geladeira em cima. Muito legal. E aqui embaixo. 2.799, da LG. Tem as mais baratinhas também, ó. 169, que é bem pequenininha. 169, 249, 239. E aqui é só aqueles congeladores, sabe? 329, 219, 139. Esse aqui é um frigobarzinho, que é tipo aqueles que tem nos hotéis, sabe? 99. Olha isso, 79. Frigobar. Fogãozinho, 202. 469, esse aqui. Esse aqui tem a plaquinha em cima, ó. 419. Agora as mais baratinhas de lavar. Ah, não, esse aqui é de secar, ó. Não, aqui nós só de secar. 179. Seca quantos? 7 quilos. 249, essa outra. 299, essa da Candy. 499. 499, essa daqui. Essa aqui é quantos quilos? 9 quilos. 599, essa da Electrolux. 8 quilos. Essa da Bosch, ó. 749. 8 quilos. Ó, essa aqui da LG. 999. Ela é enorme. 17 quilos. Essa aqui, pelo que eu entendi, só lava mesmo. Essa daqui, 944. Tá na promoção de 1349. Da LG também. Mas tem como lavar duas coisas ao mesmo tempo. Muito legal. Deixa eu ver. Essa aqui só lava também. Lavagem de roupa Samsung, 999. Mas é top de linha, né? 16 quilos. Muito legal. Essas aqui são bem top, ó. Vê qual o ciclo de lavagem mais indicado. Não sei o que. Metade do tempo para uma lavagem completa. Ai, eu gosto disso. 1.099. 500 euros de desconto. E essa daqui, maquina de lavar roupa 699. Também tem essa coisa, mas... Uma é diferente da outra. Essa é de 9 quilos e essa é de 10. Agora as máquinas de lavar roupa. 679. Isso aqui da LG. 569. 449. Samsung. 449. Top de linha. Da Bosch, ó. 499. Quantos quilos? 7 quilos. 4399. Essa é da Princess. Ah, não. Mas essa aqui é de secar. Lave-seca essa daqui. Lá vai... É. Essa é lave-seca. Será que é boa? Ah, essa aqui é a lava-seca da Candy também. 499. Hum, interessante. Máquina de lavar e secar. 499. Ó. Lava-8 e seca 5. Tá bom esse preço. 499 da LG. Bem bom. 449. Essa aqui é de lavar e secar. Olha, essa daqui é 12 quilos. 699. Da Samsung. De lavar roupa. Tem o rápido, algodão sintético, não sei o que. Eu queria uma das que era coisa rápida, sabe? Da Siemens. 1149. 1.149. 1.149. Vamos ver. 357. Essa da Sharp 49. 399. Essa daqui de 49 também. Da LG. Essa aqui de 75 polegadas. Da Samsung. 1.799. Essa daqui da LG enorme. 75 polegadas. 1.199. Olha, essa daqui tá com um baita de um desconto. Enorme, de grande também. 75. 9168. Essa aqui, ó. 3.499. Da Samsung. 82 polegadas. 3.499. 86 polegadas. Minha nossa. Essa aqui da Toshiba 32. 169 polegadas. Essa aqui da Eletronia. Eletronia. 149. Olha o Play. Com 269. 500 GB. O Play 4. Com o FIFA 395. 1 TB Pro. 1 TB Pro. E com um só controle. Os controles, ó. 69, 64, 59. Vamos dar uma olhadinha em geral. Olha o que é isso aqui. A fritadeira Eletronia. 49. É aquela sem óleo. Ai, queria muito comprar uma dessas. 49. Olha o grelhador. 39. Vamos ver esse. Jarro elétrico 17. Torradeira 19. A sanduicheira 9. Jarro elétrico 9. Tudo da Eletronia. Liquidificador pequenininho. Esse aqui. 19. 29. Fritadeira igual que a gente tem. 19. Essa aqui é a fritadeira com óleo. 69 essa batedeira. Microndias bem pequenininho. 44. Bem pequenininho. 20 litros. Vamos ver esse aqui da Samsung. 189. 28 litros. Esse aqui tá bonitão, hein? Não diz o preço. 139 o branquinho. 179. Esse aqui é um mini forno. Olha que legal. 59. Da Eletronia. Fazer um bolinho, uma pizzinha. As batedeiras. Batedeiras 99, 89, 59. 16 euros. Essa daqui. Os jorrinhos elétricos. 16, 17, 23. Olha que bonitinho esse. Os aspiradores de pó. 179, 219, 189. 179, 219, 189. Aquecedorzinho da... Aquecedorzinho da... Termoventilador, 11,99. Bem pequenininho. 19 esse aqui. 169, 169. Esse aqui é maior. 254. Ah, mas esses aqui são desumidificadores. Tchau. 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 Amém.